Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Para o cineasta brasileiro e idealizador do cinema novo, Glauber Rocha, esses são os primeiros passos do fazer cinematográfico. Mas será que é só isso mesmo? O que mudou do cinema novo pra cá? Descubra o cenário atual do cinema independente em Belo Horizonte com a gente. É isso aí. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto. Começa agora o Espaço PUC. Você por dentro de tudo o que acontece na universidade. Olá! Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a Rafaela Rodinitz que está aqui pra gente pra trazer como o cinema independente mudou. É isso mesmo, Lucas. Nós vamos abordar os desafios e progressos do cinema independente na cidade. Muita gente não sabe, mas em BH e região metropolitana, abriga produtores de cinema e de televisão. Além das produtoras, Belo Horizonte possui alguns espaços de exibição, como Centro e Quatro e Cine Clubes. Inclusive, você, Rafa, visitou um desses espaços, né? Principalmente formados por jornalistas, não é isso mesmo? Sim, um deles é o Cine Beto. E um fato curioso sobre ele é que as produções audiovisuais são feitas por jornalistas que trabalham no impresso. Fora o Cine Club, eu conversei com o diretor Léo Barcelos, que fez um longa-metragem sobre um edifício que intriga os Belo Horizontinos. Agora o restante vocês conferem na reportagem. O Balança me atraía muito pela memória que o espaço tinha, né? O tanto que ele carregava ali de memória, o tanto de gente que passou por ali. E eu acabei sendo o último residente do prédio. Então eu acabei pondo um pouco da minha história junto da memória dos que ali já tinham residido. Como que as pedras podem nos dizer alguma coisa, né? O que um prédio abandonado tem? O que um monumento te disse quando você circula por ele? Que as energias passam ali? O que aconteceu ali? O que ainda vai acontecer? Quem passou por ali? Quem morou ali? Como eram as pessoas? O diretor e roteirista Leonardo Barcelos realiza obras audiovisuais em Belo Horizonte desde 1997. E em 2012, teve o edifício Balança, mas não cai, como personagem principal de seu primeiro longa-metragem. Histórias de gravação não faltam. Foi quando a gente foi gravar dentro do Balança, com a grua lá em cima do prédio, que estava ainda em construção. O Cacá, que mexia na grua, ele ficou tonto. Ele ficou tonto durante meia hora, parece que ele tinha vertigem. Então nós tivemos que esperar um pouco ele se acalmar, ficar lá quietinho e tal. Nós fizemos um pano preto para ele não ver onde ele estava, porque a gente estava no último ano, não tinha proteção nenhuma. Só que para contar histórias nas telas e de bastidores, não basta uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, como diria o cineasta brasileiro Glauber Rocha. Às vezes você pode fazer filmes mais simples, com esse tipo de característica mais íntima, subjetiva, de uma forma mais simples. Mas às vezes você precisa de um financiamento público. Desde 2014, que o financiamento que mais vinha dando certo no estado, que era o filme Minas, que mesmo assim era pouco perto comparado a outros, ele foi simplesmente acabado. O filme Minas foi tão importante para a nossa produção porque durante 12 anos que ele existe, a maioria dos longas que foram reconhecidos internacionalmente, como o gelimônio, o céu sobre os homens, residentes, etc., foram todos produzidos via o filme Minas. Para suprir a carência de financiamento estadual, os produtores buscam aporte em outros fundos. O fundo tutorial está dando para nós um pouco de ajuda nesse vácuo que o estado deixou. Mas é tão concorrido que fica difícil de muita gente bacana daqui passar no fundo setorial, que é um fundo federal. Então nós estamos vendo se a Codemig vai fazer as honras do filme Minas, se vai ter algum edital ainda esse ano, porque senão daqui a pouco nós não vamos ter filme mineiro sendo rodado aqui em Minas. A produtora Analu Bambirra, que iniciou no Cinema Independente em 2015, com o curta Antes da Primavera Metade de Mim, avalia que a dificuldade de financiar um filme atinge também quem está começando. São poucos editais que se abrem, principalmente para quem começa. Os editais que estão abrindo ultimamente são mais para quem tem mais experiência, e mais para longas, e aí quem pretende começar a fazer um filme de baixo orçamento fica sem saber como fazer. Na contramão da dificuldade de financiamento, estão jornalistas que produzem conteúdo audiovisual para os portais dos jornais impressos. E um dos espaços que aposta nesse tipo de trabalho é o Cineclube Carlos Alberto Soares de Freitas, que abre espaço para várias produções. A mostra surgiu no ano passado, quando um colega nosso, um companheiro, viu que estava sendo produzido muito material diferente, novo pelos jornalistas, principalmente pelos jornalistas que trabalham com fotografia, e estavam começando a produzir novos conteúdos, e fazer uma filmagem com o material do site. E essa mudança, ele falou assim, vamos fazer uma amostra e reunir isso. Então, a partir daí, a gente fez a primeira amostra, que estão aqui todas as exibições da amostra do ano passado. A ideia foi essa, é reunir e colocar todo mundo para conversar também sobre isso. Aqui tem uma exibição de filme por mês, então eu sugeri um dos filmes, aí você vem, conversa, vê o filme, bate um papo depois, fala sobre o filme e sobre várias outras coisas. E agora é o segundo ano da amostra, eu participo da amostra desde o primeiro ano, no primeiro ano com dois filmes, que foi Epidemia Silenciosa e Por Que o Brasil. E esse ano eu participo com Que Amor é Esse, que é sobre violência de gênero, com Libertadores 2013. Ao contrário do cinema, o audiovisual jornalístico não tem roteiro, e imprevistos acontecem. Leonardo Fontes passou por essa situação durante as gravações do vídeo sobre a Marcha das Vadias em Belo Horizonte. Eu fui gravando uns takes, até que eu peguei um flagrante de agressão de uma das manifestantes, e foi punk, porque poucas vezes isso aconteceu comigo, eu tive que interferir na cena, acabei desligando a câmera, entrei para não agredir a mulher, tive um feedback muito grande disso, imediatamente nós postamos esse take, não foi nem um vídeo, não tinha editado o vídeo, e deu mais de 500 mil acessos em um dia, foi uma coisa bem absurda. Seja no audiovisual jornalístico ou no cinema, o olhar daqueles que ficam por trás das câmeras registra imagens que não imaginamos, e que nos fazem sentir não pelo tato, mas pela visão. O Leonardo Barcelos e a Nalu Bambirra, que trabalham com o cinema independente, enfrentam dificuldades daquelas diferentes dos jornalistas do cinebeto. Apesar de explorarem temas que vão além dos tradicionais, eles contam com o financiamento das empresas jornalísticas onde trabalham. É, realmente não dá para fazer cinema só com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, é bem mais complexo que isso. E para aprofundar a discussão sobre os anseios e dificuldades do fazer cinematográfico atualmente, recebemos Carlos Costa Val, diretor da Escola de Cinema Livre. Também aqui no estúdio a gente tem a Jéssica Marroques, ela é diretora de arte cinematográfica dos curtas Quando é lá fora e A Hora de Dormir. Pessoal, boa tarde, bem-vindos ao programa. Aquela pergunta básica, como começou o interesse de vocês pelo cinema? Bom, no meu caso já é um interesse bem antigo, assim, acho que vem bem desde a adolescência, assim, eu sempre gostei de filmes, né? Eu gostava muito de ver filmes, de ver obras dos grandes diretores, assim, trilhas sonoras, eu gostava muito. Então, aí daí foi, o interesse foi só aumentando, assim. Foi uma coisa que já, é, vem desde sempre, eu acho. Não consigo definir uma data certa, assim, quando eu comecei a me interessar por filme. Acho que sempre esteve presente, assim. Eu acho que esse interesse pelo cinema sempre vem de algo em comum. No meu caso, na infância, a minha mãe locava muitos filmes, da locadora, então sempre era algo muito recorrente dentro de casa, essa questão de ficar assistindo filmes. Eu sempre tive um fetiche por imagens. A questão imagética do cinema, a questão plástica sempre me atraía muito, o que me levou a trabalhar com direção de arte. E, Cláudio, Jéssica, qual foi o primeiro trabalho, assim, que vocês produziram, que ganhou uma visibilidade maior? O primeiro que eu fiz, assim, foi muitos anos antes da Escola Livre de Cinema. Escola de Cinema de 90 e... 2003, né, eu fiz em 95, 96. Eu fazia jornalismo no NBH e foi... Eu fiz um trabalho pro curso, fiz um vídeo, assim, e aí, logo depois eu comecei, fiz outro, depois outro, e aí eu tive a ousadia, embora sejam trabalhos quando eu vejo hoje, aliás, tem muitos anos que eu não vejo, mas a última vez que eu vi eu achei muito ruim isso. Mas eu tive a ousadia de inscrever em festival, assim, escrevi um deles, desses que eu fiz na mesma época, em Cuiabá, e aí foi selecionado lá, isso era em 1996. Nós já tem 20 anos, então, exatamente agora. E aí, desde então, eu peguei gosto. Deu certo, assim, na primeira vez eu falei, ah, quero fazer mais. Pois é, ao longo da carreira de vocês, quais foram as principais barreiras que vocês tiveram que superar para poder chegar onde vocês estão hoje? No caso, vocês chegaram a comentar do financiamento, mas uma das maiores barreiras que a gente enfrenta atualmente é a questão da distribuição, principalmente no cinema universitário. A gente tem um aparato tecnológico para poder produzir, tem equipe, que são os colegas de turma, mas quando chega na distribuição é muito difícil de tirar o filme da gaveta para conseguir uma repercussão dentro das salas de cinema, principalmente por esse meio infundado pelo cinema comercial. Então, essa é uma grande dificuldade. É, eu acho que hoje a gente consegue produzir com muito mais facilidade do que uns anos atrás, né? Exatamente por conta disso, dessas novas tecnologias, dos acessos, né? Que são mais democráticos de realização, de produção. Embora o que a gente viu na matéria aí no começo do programa também é muito incipiente ainda a questão de incentivo. A gente hoje tem alguns mecanismos de incentivo no Brasil que vão para além das leis de incentivo, que também são muito incipientes, não dão conta de toda a demanda, mas a gente tem programas, o Prodave, o Prodecine, que ajudam a realização, mas são obras sempre mais, com caráter mais comercial, de apelo mais comercial. Para o realizador independente, para o jovem realizador, para aquele que está fazendo tudo muito assim ainda com recursos próprios, ou com poucos recursos, é difícil mesmo. É difícil produzir até que a gente consegue de um jeito ou de outro, consegue se fazer. mas exibir realmente é mais difícil. Não fosse a web, não fosse alguns festivais, alguma coisa assim, coisas do tipo, realmente não teriam de exibir. De espaço exibidor aqui na cidade tem, acho que mais relevante, o 104, vocês destacam algum outro? Tem o Humberto Mauro, né? O Cine Humberto Mauro, historicamente, sempre abriu espaço para as produções independentes. O 104 tem como objetivo, isso como meta, é isso. Mesmo que determinados títulos não levem muito público, eles ainda assim exibem, eu acho isso muito legal. E agora, mais recentemente, tem o Cine Santa Tereza. O Miss Santa Tereza, o Cine Santa Tereza. Eu já exibi algumas coisas lá, dia 11 agora, de setembro. 11 de setembro, uma data boa, né? Emblemática, dia 11 de setembro. Nós temos mais uma sessão de curtas da Escola Livre de Cinema lá. E a sala é muito boa. A sala é uma projeção e um som muito bacana. E é acesso livre, né? A única sala de cinema é pública de Belo Horizonte. Significa dizer que qualquer um pode exibir, né? Desde que entre na programação e tal. A Jéssica tocou num ponto dos colegas que ajudam a criar o projeto de vocês, mas como funciona o planejamento de um filme independente? O planejamento costuma vir de uma ideia, da ideia se faz o roteiro e daí você convida outras pessoas para poderem participar. Agora eu estou com um projeto que foi aprovado no edital do BDMG, que foram vários amigos de sala, junto com outro colega de uma outra turma. A gente inscreveu o projeto e é tudo num sistema bem cooperativo mesmo da camaradagem e da amigagem. Que é, você pode trabalhar como diretora de arte ou como fotógrafo e tal, porque, de fato, o recurso não existe e ele é muito pouco. Então, essa questão do companheirismo dentro do cinema, principalmente em Belo Horizonte, é uma questão bem recorrente para que se possa produzir cinema independente. É, a gente fala, é filme na brodagem. Você faz aí, eu faço o seu, você faz o meu, a gente vai fazendo assim, né? Desse jeito. Muito legal, as pessoas falaram e daqui a pouquinho a gente retoma e você conta a sua experiência na produção também, Cláudio. Beleza. Já, já a gente volta, fiquem com a gente. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho de produção dos nossos convidados. Até já. Estamos de volta com o Espaço PUC de hoje e no quadro Repórter PUC, o tema é cinema independente. Um dos curtas em que a Jéssica fez parte da equipe, o Quando Lá Fora foi exibido no 26º Cine Ceará e agora vai até a Nicarágua na oitava mostra de cinema ibero-americano. O curto é uma ficção científica sobre a alienação do ser humano em um mundo distótico. O Cláudio também apostou na distopia como tema da sua nova produção, a série Orla, que vai ser lançada em dezembro desse ano. Nela, ele escreve, dirige, produz e também atua. E vocês podem falar um pouquinho da experiência de vocês nesses dois trabalhos? A experiência que a gente teve foi bem interessante porque foi o primeiro curta, de fato, que muitas pessoas da equipe haviam produzido. Então, foi um projeto que a gente fez sem patrocínio, sem orçamento, sem financiamento nenhum. O que a gente fez foi com alguns apoios, por exemplo, das Mari, que é uma associação de catadores de lixo, porque o nosso filme trabalha com uma realidade meio fictícia. Então, nós precisamos ter esses contatos. E foi uma experiência bem legal, porque a gente conseguiu conhecer várias pessoas dentro do cenário de cinema independente de Belo Horizonte para poder ter um contato mais efetivo para poder realizar outras produções. Então, foi interessante por esse motivo. A série, o Orla, a gente está finalizando agora. Nós estamos editando... Aliás, eu estava editando agora. Eu saí da ilha de edição e vim para cá. Porque a gente está com o lançamento em dezembro, são sete episódios. Eu inspirei para escrever essa série num conto do século XIX, um autor francês chamado Guy Demopassant. O conto se chama Orla, é um conto homônimo. Ele está em domínio público, portanto, já há muitos anos, muitas décadas. E eu sempre gostei muito do conto. Eu já conheço esse conto há muitos anos. E aí, no ano passado, eu estava bem empolgado em fazer uma coisa um pouco mais ousada, mais extensa, porque eu já tive a felicidade de fazer várias curtas, dirigi um longa também e tal. Mas eu estava com o intuito de tentar vender um produto, fazer um produto que tivesse um apelo comercial e que pudesse ser distribuído. tentar-se uma emissora, um prodávio, alguma coisa assim. E aí eu escrevi essa série, são sete episódios de 26 minutos. Uma ficção científica, uma série de ação, mistura suspense, drama também e tal. Então, a gente está assim, está naquela batalha, né? Uma produção que foi feita sem subsídio. Foi com recursos próprios. Eu consegui patrocínio direto. Uma graninha aqui, uma grana ali e tal. Algumas pessoas apoiaram, deram um investimento financeiro, foi pouco. E a maior parte, a minha produtora entrou, a Escola Livre de Cinema apoiou, o estúdio Lero gravou a trilha sonora de graça. Consegui apoio da Guerrilha Filmes, que me cedeu alguns equipamentos, como Grua, por exemplo, Slider, que a gente não tinha. Consegui apoio da Casa da Maquiagem, que vendeu os produtos bem mais baratos que o normal. Então, a gente foi assim, eu fui capitalizando de uma maneira como moeda de troca. Troca de apoio, aí a gente conseguiu realizar, foram sete meses de filmagem. Sete meses, de agosto a fevereiro desse ano. Então, a gente está naquela fase final, que é a pós, que é um negócio assim, né? Imagina você editar sete episódios de 26 minutos. É uma coisa... parece que é assim, não acaba nunca. Agora, Claudio, como que é participar de praticamente todas as fases do processo de produção de um trabalho tão longo, como você falou? É, eu acho assim, é aquela coisa, o apto faz o monge, né? Quando a gente começa a produzir, na maior parte das vezes, na nossa realidade, no audiovisual, a gente não faz, não é exatamente como a gente quer, é como a gente consegue. E nessa lida, fazendo assim, né? Às vezes com algum recurso, conseguindo aprovar numa lei, conseguindo uma premiação aqui, fazendo MyPocketsProduction de outro jeito e tal, a gente vai aprendendo a fazer. Então, o produtor independente, ele tem que ter o domínio de todo o processo, né? Com muita frequência, o sujeito tem aptidão para escrever, para dirigir, para montar, para fotografar. Então, comigo não foi muito diferente, não. Essa formação se deu assim, embora eu tenha estudado, eu fui estudar TV e tal coisa, eu aprendi muito empiricamente. Uma maneira natural da gente aprender. A gente vai ali, aprende com um, aprende com o outro, monta um grupo de realizador, de produção, né? Tem algumas pessoas com quem eu trabalho junto já tem muitos anos. Então, nessa lida diária, assim, de vários filmes, o que a gente falou no bloco anterior, né? Vamos fazer um filme de um, outro faz o filme do outro, a gente vai meio que aprendendo a fazer coletivamente. Essa é uma maneira muito prática e que dá muito resultado no processo de conhecimento da realização cinematográfica. Então, foi assim, eu adaptei o conto, fiz uma adaptação e em um mês eu escrevi sete episódios. Fiquei tão empolgado, assim, que eu sentei e em 30 dias eu fiz sete episódios. Então, foram 150 páginas em um mês. E aí, depois disso, juntei uma equipe, foram 36 atores que trabalharam nessa primeira temporada e mais 30 pessoas na equipe. Então, foram mais de 60 pessoas. E todas elas, assim, algumas eu já conhecia, de outros trabalhos profissionais. Uma boa parte foi a egressa da Escola Livre de Cinema, que a gente tem muito essa prática, né? Chamei alguns atores, alguns alunos que estavam terminando o curso também, para fazer algumas funções e tal. E a coisa foi assim, vai do jeito que a gente vai, né, conseguindo fazer e da melhor maneira possível. Nunca como, exatamente como se quer, mas quase sempre como se consegue fazer. E esse trabalho se recompensa com o público? É, assim, como a gente está numa fase ainda, a data de estreia... Inclusive, nós vamos fazer o lançamento no dia 2 e 3 de dezembro, no Cine Santa Tereza. Eu andei pesquisando aí, e vai ser a única vez no Brasil que uma série vai ser lançada no cinema, como a gente faz na vida. Assistindo vários episódios de uma vez. Quem gosta de série, faz isso, né? Então, vai ser no sábado e domingo, são quatro sessões. A gente vai exibir todos os episódios seguidos de comentário. E nesse ínterim aí, eu tenho participado de alguns pitchings, para ver se a gente consegue vender a série. Então, ou seja, eu estou nessa fase ainda, né, de tentar comercializar o produto. Que é a etapa final, a etapa que a gente já comentou aqui, que tem um grau de dificuldade muito grande, porque a gente precisa de veículos de exibição, né, por ser uma série. Claro que está aí, a gente tem um vídeo on demand hoje, que é uma realidade. Posso fazer on demand no Vimeo, por exemplo, né, mas é o que a gente quer mesmo, né, na verdade, embora a web esteja aí para atender a todo o produtor independente, né, o realizador que não tem o movimento do sem tela, MST, né, mas a gente quer, na verdade, colocar numa emissora, né, exibir como é uma série, já com formato televisivo, a ideia é tentar conseguir uma emissora. Já tem algum projeto ou contato para tentar exibir na emissora? Fiz alguns, tem alguns feitos, alguns negados, mas como a gente já nasce com o não, então o não é o não, então a gente tem que correr atrás do sim. Então, tenho feito alguns contatos. Vamos ver se daqui agora o prazo que a gente tem antes de dezembro não tem como finalizar mesmo. Então, o prazo que a gente se deu é até dezembro. Então, a gente tem agora setembro, outubro, novembro, quatro meses ainda para finalizar, fazer tratamento, aquela pós toda, colorismo e tal, tal coisa, para depois de dezembro em diante a gente ver. E 2017, o escoamento disso. E os novos talentos cinematográficos? Destaca alguns? A PUC tem mesmo curso de cinema? As escolas de cinema de BH estão formando novos profissionais já que entram no mercado? Eu acho que o cenário está mais positivo do que antigamente, em termos de formação. A gente, uns anos atrás, não tinha escolas, escolas em nível superior, que eu digo, de audiovisual e tal. Então, hoje a gente consegue, a gente vê uma galera nova e fazendo muito bem, saindo assim, bem formada e aí, pela lida mesmo, vai se capacitando cada vez mais. Mas o que eu tenho visto nos últimos anos para cá, eu acho que tem despontado pessoas bem interessantes, jovens, legais, fazendo trabalhos muito instigantes. Se a gente for fazer um apanhado desses festivais e mostras de cinema brasileiros, a gente vai ver que a grande maioria é tudo de jovem realizador. A grande maioria. Jéssica, eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre o mercado de trabalho aqui dentro de Belo Horizonte e, dentro disso, falar um pouco também sobre o Quando É Lá Fora, que agora vai para a mostra de cinema ibero-americanos, lá na Nicarágua. Como é que vocês estão lidando com isso e como é que está o mercado aqui em BH? O mercado em BH, ele é bem voltado, às vezes, para algumas produtoras, por ser mais comercial. Mas, felizmente, Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, ele tem um mercado muito bom para filmes independentes, que ele vem dessa cultura de cinema, de videoarte. Então, ele é bem aberto para esse cinema de experimentação. Então, tem uma recepção muito grande. E o que mais acontece, realmente, é esse aprendizado de set também, que é quando você vai fazer um trabalho e aí você cria uma nova relação de contato com outros realizadores, produtores, e vai aprendendo e participando de todo esse processo. E o Quando É Lá Fora, na verdade, foi uma surpresa quando nós passamos no festival. A Analu Babirra, que vocês entrevistaram, inclusive, foi a responsável pela distribuição do filme. E está sendo muito interessante esse processo. A gente não vai para a Nicarágua, apenas o filme, mas é muito bom ver a repercussão que tem e, principalmente, esses meios de exibição. Porque o cinema independente, principalmente universitário, ele é muito difícil de passar, de fato, nas salas de cinema. Mas a gente consegue outras repercussões, no caso de festivais, salas de arte, cineclubes. Então, está tendo uma repercussão bem legal e está sendo bem feliz por estar participando desse processo e pelos contatos que a gente está conseguindo fazer. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte nos projetos. Obrigada. E lembrar que, no sábado, agora, o Cinebeto termina de mostrar a segunda mostra dos jornalistas. Só que, antes, o Lucas vai dar um recadinho para a gente. É isso aí. Antes de acabar o programa de hoje, Rafa, a Clara Senra, ela tem um recado para a gente. Vamos falar com ela agora? Boa tarde, Clara. Oi, Lucas. Oi, Rafa. Pois é? Amanhã tem Espaço Cult na tela da PUC-TV e TV Horizonte. Eu vou receber o Casa Voz Grupo Vocal. É um grupo bem interessante que toca e canta através do corpo e da voz. Não tem instrumento nenhum. É muito legal. Não perca, tá bom? 4h30 da tarde, aqui na tela da PUC-TV e TV Horizonte. Eu espero vocês, é claro. Até lá. Isso aí. O recado está dado. E amanhã é dia de Espaço Cult. Mas, na segunda-feira, eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde. Espero por vocês. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa. Espaço PUC é arroba pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC-TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira, eu estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza.